Essa é pra todo mundo levantar a perninha e se movimentar à vontade, certo? Hoje o dia amanheceu, minha vida se transformou Só preciso do que é meu, é pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou, pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre E rir do que eu gosto de ver você feliz Em suas terras vou plantar minha raiz Eu quero sentir o amor brotar de novo Eu quero sentir o amor brotar Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Mas o dia amanheceu, minha vida se transformou Só preciso do que é meu, é pra isso que eu dou valor É nessa que eu vou, pra sossegar, fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Do que eu gosto de ver você feliz Em suas terras vou plantar minha raiz Nas suas águas, matar a minha sede Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Eu quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Oh, 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 oh